E como é que foi? Ah, eu tava lá, eu sei, mas eu queria que você falasse um pouco, porque eu sei que você era fã mesmo, você curtia a Marília Mendonça pra caramba, porque foi um choque, assim, pra todo mundo ali, né? Não só quem tava, porque foi em Minas e tal, e... Pô, a gente, todo mundo que tá na estrada, vivendo aí, viajando pra cima e pra baixo, não teve nenhuma pessoa que não sentiu, assim, o baque. E eu senti, pessoalmente, que aquele show, pessoalmente o do primeiro dia, o da sexta, a galera tava meio assim, não é que não tava gostando, eles estavam meio, caramba, que de estranho tá sendo hoje, assim. Sim. A pessoa sente, né? É que é comédia, né, cara? É comédia. Por exemplo, eu vi em alguns Instagrams da vida aí, os artistas, eles vão fazer o show deles normal, eles tocam, bababá, do nada, bate uma música dela e tal. E isso é uma homenagem incrível, meio que, além de você prestar homenagem, você tira um pouco do peso da perda, né? Sim. Que a galera se emociona e elogia, pô, que dá. A gente que é comediante vai fazer o quê? A gente vai fazer piada, então. A gente tá fazendo piada e tal, e aí tomar até cuidado com o que vai falar, depois eu tenho uma recapitulada, será que eu tenho alguma coisa de... Não. Porque aí você fala, meu Deus, imagina que eu falo isso, não tem tato nenhum, né? O cara não prestou atenção em nada, e a galera... Eu não percebi. Mas o... Tanto que no final, o show do Quatro Amigos acaba numa música lá, do Palamanza, lá do Amigo Velho, que a gente sempre termina com uma música que tem a social amizade e tocou as músicas dela. Que você era... O Marcio tinha uma paixãozinha por ela, se lembra? Cara, eu... Ah, não dá nada contar aquela história que você comentou na foto dela? Não, não dá nada não. Eu falei assim, eu não é possível que eu... Como é que fala? Eu não vou conseguir um dia só conversar com... Oi? Tudo bem? Ela é fã mesmo dela. Tudo bem, maneiro? Pô, eu gosto muito, tudo pra cacete e tal, eu acho maneiro. E... E aí, eu sempre disse isso, eu não tenho uma atração por uma pessoa que tem o corpo completamente perfeito, né? Uhum. Eu não tenho. Desculpa. É, e aí, ela meio, né, a Marília e eu achava incrível, assim, né? E aí, teve uma vez que ela postou uma... Eu agora já não lembro mais, devia ter printado isso só em algum lugar. Era uma foto dela... Ah, vou procurar lá, pô. Dá fácil de achar. Não, a foto... Ah, deve ter uns anos já de sair. Tem uns anos, cara. A gente tem que postar muita coisa, mas... Tem pôr comentário também, né? É fácil de achar. É, quando não tem nada, né? Não, o comentário ela apagou. Ah, tá. O comentário ela apagou. A foto é fácil de achar. Foi a cantada. O Márcio deu a cantada. Ele era apaixonado não só pelo trabalho. Que frase você acha, né? Você rola lá. A foto é uma hora baixar. Ela, assim, no espelho, assim, uma foto de espelho, tá? E ela põe uma frase, assim, não sei o quê, de luz. E eu respondi assim, nossa, mas foi essa que a criatividade vem no talo. E eu dei uma puta resposta. E aí, o que aconteceu? O comentário que tinha mais curtidas era o da Simária. Um 430 curtidas, o comentário da Simária. E era um comentário, assim, de tipo, gata demais, assim. Era um comentário real. E o pessoal curtia mais pela fama da Simária. Porque era mais ou menos o público também. Exatamente. O meu tinha, quando eu vi a última vez, tinha 6.243. Eu lembrei o número. 6.243 curtidas. É, mas era, assim, uma cacetada. Uma cantadinha. Eu falei, ela vai responder. Ela vai falar alguma coisa. Ela vai mandar alguma mensagem. Ela vai falar, pô. Ela já foi no show do Tiago. Me nota. Ela vai me notar. Cara, ela apagou o comentário. No mês seguinte, ela tava grávida e namorando com o rapaz. Eu falei, não é possível, bicho. Que bola. Pautou o time, né? Pautou o time. Pautou o time errado. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, gostava muito, assim. Não só do som, não só dela. De tudo, assim. Achava legal a simplicidade. Tinha uns vídeos dela, ela, tipo, indo nos shows. E tomando... Entrava no boteco e começava a tomar cerveja, assim. Nos copia-americanos, sentada no boteco. Eu achava isso incrível. E não só isso, como o último... Não sei se foi o último especial dela. Ou se foi um... Enfim, um deles foi que ela ia nas cidades. Sim. E ela mesmo ia divulgando a parada. Eu acho isso maravilhoso, cara. É muito simples. Eu acho que é uma pessoa muito simples. Muito aberta. Você tem mais... Como é que fala? Visibilidade do... Identificação e visibilidade do bastidor. E como ela faz a parada, entendeu? Não é nada, tipo, luxuoso pra cacete. É uma coisa muito simples. Então... Aí eu achava do caralho. E foi ela que tem a live, se eu não me engano, a mais... A galera gostava tanto, né? É a live mais vista do mundo, né? Sim. Você sentiu estranho, assim, o show mesmo por conta disso? Você acha que tava ou foi... Não, eu não senti... Eu sou... De BH, eu senti, infelizmente, um ponto estranho que até é muito grande. E com a redução da capacidade do público, conclusão... A risada ecoa no lugar. Não vem aquela... Na última sessão do domingo, às nove da noite, ele meio que remanejou todo aquele pessoal que não conseguiu ir nas outras. Colocaram nessa última. E tinha mais gente do que as outras que nós fizemos. Galera, eu choco uma cacetada. Fechamos com chave de forma porrada. Então, é... Mas eu não senti mais por causa disso. Eu senti mais por questão do distanciamento mesmo. Mas da minha parte mesmo, que na hora que eu entrei, eu falei assim, cara, eu vou... Eu vou ser que faz o esquenta, faz o rouba lá e tal. Eu vou entrar, eu vou entrar, vamos sentir como é que tá. E assim, não tava nada que... Putz, tá diferente, gente. Mas você chegou a comentar algo? Não. Não, porque eu acho que assim, você evidencia um problema. Isso. Eu acho que tem que fingir que não... A não ser que fosse um problema nosso. Por exemplo, atrasou o show. Tá meio que tá todo mundo puto lá fora. Que a outra meia pode ser eu. Que não é culpa nossa. Não é salvo, que não é culpa nossa também. É meio burocrático a parada lá. Mas... Que eu até falei pro cara. O cara falou, Marcio, vamos começar. Eu falei, bicho, como é que vamos começar? Olha aquilo ali. Aí você olhava assim a porta do teatro. As duas portas com gente entrando. Fila de gente entrando. Como é que eu vou começar agora, pô? Não é música. Não é música. Que eu vou... Até então das pessoas. Então, as pessoas vão ficar sentadas aí e tal. E eu sou o primeiro, né? E aí eu vou fazer metade do meu show e faço pras paredes. Eu falei, não, vamos esperar, pô. E aí, o que eu falo? Esperar? Não é uma hora. É 15 minutos, pô. Sim, até todo mundo sentar. Seu momento é sentar e tal. Mas ao invés de você me acelerar, acelera lá a entrada das pessoas. Não eu, cara. E Belo Horizonte é uma praça tão boa pra comédia. A galera gosta tanto de stand-up. Que tivemos uma sessão sexta, duas sábados e duas domingos. Exato. E no domingo, além de quatro amigos, duas sessões. Teve o Yuri Marçal fazendo show e o Hamilton Ceará também. Tudo no mesmo dia, assim. Tudo, sabe?